Eu sou a professora Ana Flávia e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de tópicos especiais em educação. Essa disciplina, na verdade, é uma disciplina que faz uma abordagem em relação à educação infantil, focando principalmente as crianças da primeira idade, do zero aos três, quatro anos. Então, nós estamos aqui na escola João Paulo II e nós vamos conversar com a professora Eliane, que é a coordenadora pedagógica da educação infantil e que tem a função, basicamente, de fazer o acompanhamento pedagógico dos professores. Tudo bem, Eliane? Tudo bem. Então, eu gostaria que você conversasse, falasse um pouquinho para a gente como que é esse acompanhamento pedagógico que você faz aqui na escola. Olá, eu sou a Eliane, coordenadora aqui do CEMEI, João Paulo II. O acompanhamento professor da cidade é diário. A gente vai todas as manhãs, que é feito no período da manhã, a parte pedagógica, a gente vai todas as manhãs acompanhando, de sala em sala, o que é feito, a gente tem o planejamento, a gente segue durante cada dia da semana aquele planejamento, a gente segue o planejamento, a gente vai nas salas, procura ver como que está se dando, como que está ocorrendo, se tem alguma criança com alguma dificuldade, se tiver, a gente tenta através de leituras, alguma coisa, tentar com a professora procurar uma forma de auxiliar aquela criança. Embora ainda ele seja muito pequeno, é totalmente voltado para os maiores, né, para os de 3 anos, as atividades pedagógicas. Certo. E com os bem pequenos, as crianças menores, né, as crianças de 1 a 2 anos, o que é feito basicamente? É feito a estimulação, porque eles não têm como trabalhar com uma folha, a gente não tem como dar papel, lápis, caneta, giz. A gente faz a estimulação, toda manhã é feito a estimulação, é coordenação motora, eles roubam no colchonete, eles brincam com bexiga, eles brincam com bola, a gente põe alguns materiais pendurados no elástico, eles têm o puxar, o leve, o pesado, então é trabalhado mais a estimulação. Noções básicas e tudo mais, né. Eliane, conta para a gente agora como que é a questão do acolhimento e do recebimento das crianças com necessidades especiais aqui na escola. Hoje é o nosso grande desafio, professora. É um desafio muito grande porque as crianças não basta matricular, a gente tem que dar suporte para elas, para elas estarem aqui interagindo e aprendendo. Isso é muito difícil, a gente tem pouco preparo, o que a gente tem a gente busca sozinho em livros, em palestras, em cursos, então é desafio diário, a gente faz o que pode e a gente vai por tentativa mesmo. A gente tenta adaptar aquela criança muitas vezes de um jeito, não dá certo, a gente tenta de outra forma, a gente vai tentando até adaptar essa criança com necessidades especiais. Hoje para a gente é um grande desafio. E como é que é em relação à Secretaria Municipal, enfim, às outras instituições, vocês recebem algum apoio? Tem profissional de apoio para trabalhar com essas crianças? Como é que é isso? Tem, o pessoal da Secretaria às vezes passa, eles dão curso para a gente, às vezes de cada dois meses a gente tem o atendimento da Secretaria e eles tentam dar esse suporte para a gente, mas falta bastante ainda. Eu acho que deveria ser um suporte maior, a gente deveria ter um treinamento bem mais especializado antes de trabalhar com a criança com necessidade especial. Bom, nós conversamos então com a professora Eliane, que contou para a gente um pouquinho da experiência dela, fazendo acompanhamento pedagógico, então, aqui na educação infantil com as crianças de 0 a 3, 4 anos. Eu desejo para vocês bons estudos! Legenda Adriana Zanotto